Bom dia meus amores, como vocês estão? Hoje nosso dia vai ser bem animado, nós vamos conhecer a história da boca do sapo, vamos brincar com as sombras e vamos também conhecer algumas letras que formam o nome dos nossos objetos escolares. Mas antes de fazer tudo isso, nós vamos cantar nossa musiquinha do Bom Dia e fazer a nossa chamadinha. Vamos começar nossa aula? Bom dia, com alegria, é por isso que eu canto assim. Bom dia, com alegria, bom dia pra você e pra mim. Bom dia, com alegria, é por isso que eu canto assim. Batendo os pés, batendo as mãos, Agora é hora da nossa chamadinha. Vamos ver quem veio hoje? Eu vou falar o seu nome e você vai me mostrar onde ele está na tela. John, onde está o seu nome? Lara, onde está o seu nome? Flo, onde está o seu nome? Davi, onde está o seu nome? Enzo, onde está o seu nome? Mariane, onde está o seu nome? Você sabe que letrinha está aparecendo aqui? Essa aqui é a letrinha A. E dos nossos materiais, nós temos a agenda, que também começa com a letrinha A. Agora, que letrinha está aparecendo aqui? Essa é a letrinha C. E com C, a gente consegue escrever cola. E agora, que letrinha aparece aqui? É a letrinha T. T de tesoura. E essa letrinha aqui? Esse aqui é o L. L de lápis. Vocês sabiam que todos esses objetos que a gente falou agora, a agenda, a tesoura, a cola e o lápis, fazem sombra? Vamos ver isso na prática? Olha só. Esse aqui é a sombra do nosso livrinho. Essa é a sombra do meu lápis. Aqui está a sombra da tesoura. E aqui a sombra da minha agenda. Agora, vamos fazer a nossa atividade no livro. Abra seu livro na página 28. Ligue cada objeto à sua sombra. Vocês conhecem a história da boca do sapo? Eu vou contar hoje pra vocês a história de um sapo que tinha uma boca muito grande, mas não gostava que ninguém falasse isso pra ele. Era uma vez um sapo que morava na lagoa e que tinha uma bocona. Aí, lá vem a mosca. Olha pro sapo e diz, Nossa, sapo, que boca grande você tem, hein? E o sapo diz, A minha boquinha não. A minha boquinha é bem pequenininha. Aí, lá vem a dona abelha. Lá vem a dona abelha. Nossa, sapo, que boca grande você tem, hein? A minha boquinha? Não, a minha boquinha é bem pequenininha. Boquinha pequena quem tem é a dona minhoca. Aí, lá vem a dona minhoca. Olha pro sapo e diz, Nossa, sapo, que boca grande você tem, hein? E ele responde de novo, A minha boquinha? Não, a minha boquinha é bem pequenininha. De repente, aparece a borboleta com um bolo enorme. Ela diz e traz assim, Fiz esse bolo cheio de velinhas, só pra quem conseguir soprar todas de uma vez. E o sapo se levanta todo majestoso, abre o bocão, Sopra todas as velinhas e Come o bolo em uma só bocada. E os outros animaizinhos ficam olhando pra ele e dizendo, Aham, né? Boquinha pequena. Sei. Agora, vamos fazer a nossa atividade na folha. Qual torre foi feita com cinco bloquinhos? Você vai contar quantos bloquinhos o Filó usou para fazer sua torre e quantos bloquinhos o Caio usou para fazer sua torre. Aquela torre que foi feita com cinco bloquinhos, você deve pintar. Vocês lembram que nós finalizamos o paradidático Samira não quer ir pra escola? Então, hoje, na hora da historinha à noite com o papai e com a mamãe, eles vão ler com você o paradidático Samira não quer ir pra escola e você vai fazer a atividade do Ciranda de livros. Você lembra do nosso livrinho Ciranda de livros? Depois que você ler com o papai e a mamãe o nosso paradidático Samira não quer ir pra escola, você deve desenhar algo que faz você lembrar da história ou a parte que você mais gostou da história. Por hoje é só, meus amores. Eu vou ficar esperando a historinha que vocês vão contar com o papai e com a mamãe e também vou ficar esperando as fotos das atividades para a correção. Beijos e até a próxima semana! E aí E aí Obrigado.